Nesta quinta-feira, está sendo realizado no Hospital Balsas Urgente um mutirão de cirurgias gerais, onde cerca de 25 pessoas serão atendidas. O mutirão tem o objetivo de diminuir as filas daquelas pessoas que aguardam por um procedimento cirúrgico. Isso tem dado muito certo. As nossas filas de cirurgia, que durante a pandemia aumentaram muito, porque, como todos sabem, as cirurgias eletivas foram suspensas no Brasil inteiro, as filas aumentaram muito e, com esses mutirões que a gente está fazendo rotineiramente, a gente está conseguindo reduzir as filas e a espera na fila de uma cirurgia hoje em Balsas é uma espera pequena de um, dois meses no máximo. Antes chegava a seis meses, um ano, e com os mutirões a gente tem conseguido diminuir. Então, é um exercício intenso que a equipe do Centro Cirúrgico do Balsas Urgente tem durante os mutirões, mas toda uma logística é montada e, no final, tudo dá certo e várias pessoas são operadas. Estou aqui também para ajudar nas cirurgias, como médico, cirurgião de formação que sou, e parabenizar toda a equipe da saúde, a diretora do Hospital Balsas Urgente, o secretário municipal de saúde, por todo esse empenho e dedicação pela saúde da população balsense. Hérnia, vesícula, vasectomia, esterectomia, entre outras, estão no quadro de cirurgias que serão realizadas nesta quinta-feira. Hoje é um dia especial, porque marcamos o mutirão para a data de hoje e deu coincidência do aniversário do prefeito Eric no mesmo dia. Perguntei a ele, prefeito, você vai operar no dia do seu aniversário? E ele nunca falhou o mutirão dando sua contribuição e hoje, mesmo no dia do seu aniversário, estará aqui dando sua contribuição para a população de Balsas. Então, um dia muito importante. Estamos na semana de aniversário da cidade de Balsas e hoje é aniversário do nosso prefeito e o mesmo também está aqui participando, realizando cirurgias em prol da nossa população. Para a diretora do Hospital Balsas Urgente, é muito gratificante ver a fila de espera de cirurgias diminuindo depois de um período pandêmico. É um sentimento de muita alegria, muita felicidade para toda a gestão do doutor Eric. Ele sempre fez questão de realizar os mutirões de cirurgia. Com a pandemia teve que ser suspenso e a gente sofria junto com a população de não poder realizar os procedimentos cirúrgicos. Mas também hoje, graças a Deus, nós já conseguimos organizar a nossa fila de espera. Nós já não temos aquela quantidade de pessoas enorme na fila de espera. A gente já conseguiu colocar tudo em ordem. E como eles mesmos explicaram, o doutor Eric e o secretário de saúde, que hoje a gente monitora. Quando dá um aumento na fila, a gente realiza um mutirão para colocar em ordem novamente. A assistência social é uma das secretarias que andam em parceria com a Secretaria de Saúde, tendo em vista que presta assistência à população, que sempre a procura quando tem necessidades. Todo tipo de problema chega para a gente. Eu tenho certeza que a Marielsa sabe que um dos problemas que mais chegam aqui é de saúde. Que eu fico o tempo todo ligando aqui. Marielsa, como é que está essa fila? As pessoas vão lá dizer que estão com problema de saúde. Quem está ali em contato com a população sabe que saúde é um problema infinito, né? Não vai nunca deixar de ter. Então, é extremamente importante essa sensibilidade. Parabenizar a Marielsa pela sensibilidade, pela competência. Nosso secretário Raílso e o nosso prefeito, doutor Eric. E parabenizar também que mesmo no dia de hoje, como a Marielsa disse, ele se sente em casa aqui no HBU. Por muito tempo, eu acho que como primeira dama, eu sou testemunha que o Eric vivia metade aqui no HBU e metade em casa. Então, realmente, é uma satisfação para ele. Mesmo no dia do aniversário dele, ele está aqui fazendo as cirurgias eletivas do mutirão. Quem ganha realmente é o povo de Balsas. As pessoas que estão sendo atendidas estavam ansiosas por este momento. Acho que isso é muito importante, né? Porque, para mim, o conhecimento que eu tenho assim e vejo, isso é importante demais. Você já estava na espera há um tempo? Não, não estava. Aí resolvi de uma hora para a outra, mas graças a Deus fui bem atendido, entendeu? O atendimento muito bem e estou gostando. Bom demais. A importância é dando oportunidade para pessoas fazerem sua cirurgia, que estavam esperando há muito tempo. E, com esse mutirão, veio essa grande oportunidade e a esperança de muitas pessoas a realizar a sua cirurgia, né? Você é uma das pessoas que está sendo atendida. Para você, veio um benefício ainda maior? Sim, porque eu já estava esperando há dois anos uma oportunidade para fazer essa cirurgia, né? Na minha mama, que é um nódulo, né? Mas não tinha como... Eu não tive a oportunidade antes para fazer. E agora, com esse mutirão, veio acatar, né? E resolver esse meu problema, que é a retirada do meu nódulo.